Música Boa noite meus queridos amigos, minhas queridas amigas, Telenautas da nossa TV, Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Hoje é segunda-feira, segunda-feira é sempre dia de matarmos as saudades, afinal nos vimos na última quinta-feira e hoje tem mais uma edição do seu interviu. Programa que você já conhece, programa onde nós costumamos fuçar, viajar pela história dos nossos convidados e hoje aqui do meu lado está o empresário Marcos, Marcos Gonçalves, que disse que prefere ser chamado de Marcos... Kleber. Kleber, disse que a família vai ficar até meio chateada com ele, porque não saiu Marcos Kleber, viu produção aí na tela, está Marcos Gonçalves, vocês estão vendo aí. Mas hoje eu vou conversar com o Marcos Kleber, que vai nos contar um pouco da sua história de vida, ele que tem um negócio aqui em Cajazeza, que vai nos contar tudo sobre ele e também sobre a sua vida pessoal, que é isso que a gente gosta de fazer. Antes de começar a nossa entrevista, deixa eu dar minhas boas-vindas ao colega Júnior Soares, que está de volta à TV online, Diário do Sertão. Júnior, seja muito bem-vindo ao programa Sertão Alerta, que é a sua cara e que está aí de volta para as tardes da nossa TV, para trazer todas as informações policiais, culturais, enfim, para deixar o Cajazeirense e toda a região de Cajazeiras por dentro do que acontece. Júnior, você é um amor, todo mundo aqui da casa adora você e em nome de toda a equipe do portal e da TV Diário do Sertão, eu já dou nossas boas-vindas e que venha aí muito sucesso pela frente, não só para você, mas para todos nós. E gente, você que nos assiste, fique à vontade para participar conosco, para interagir, você já sabe como, através do nosso Facebook, Diário do Sertão, também através do Twitter, arroba, Diário do Sertão, e aí abaixo da nossa tela onde você nos assiste, tem um espaço onde você pode mandar a sua mensagem para o Marcos e ele vai estar aqui disposto a responder, pelo menos é o que eu espero. Deixa eu dar o meu boa noite para o Marcos, que eu já falei demais. Marcos, muito boa noite, seja bem-vindo à TV Diário do Sertão, seja muito bem-vindo ao nosso programa Interviu. Queria dar boa noite a você, a todos da internet, né? A todos os internautas que nos assistem. Estamos aí, as ordens. As ordens para responder as nossas perguntas. Tudo. Marcos, o programa é bem tranquilo, a gente vai conversar sobre um assunto, eu costumo dizer que não tem como o entrevistado errar, porque é sobre a sua vida. Então, se você não souber sobre a sua vida, ninguém mais sabe. Ninguém vai saber, né? Vai ser tranquilo, a gente só quer apresentar um pouco mais da sua história, de quem você é realmente, da sua essência, para o nosso Telenauto. Então, eu posso ficar à vontade, não é? Pode. Vamos começar lá do iniciozinho da sua trajetória. Onde foi que você nasceu? De onde é que você é natural, Marcos? Eu nasci em São João do Rio do Peixe. Você é natural de São João do Rio do Peixe. São João do Rio do Peixe. Sua família toda de lá? Meu pai é natural de São João do Rio do Peixe e a minha mãe é natural de Santa Helena. Mas aí, quando você nasceu, eles moravam lá? Todos os dois, é. Em São João do Rio do Peixe. Você tem irmãos? Tenho bastante. Bastante quantos? Comigo são oito. Oito irmãos? Sete irmãos, no caso? É, no caso. Você está aí na escala do um ou do sete? Eu estou na escala do terceiro. Você é o terceiro filho? Sou o terceiro filho. Então, é uma família jovem. São irmãos bem jovens, né? Porque você é muito jovem. É. Tem aí criança ainda? Não. Adolescente? Toda adolescente. É, as duas que tem são adolescentes. A mais nova, o mais novo, tem quantos anos? Meninas. No caso, só tem eu e outro irmão de homens. O resto são todas mulheres. E, Marcos, a sua infância, então, foi em São João do Rio do Peixe? Uma parte. Até os dez anos foi em São João do Rio do Peixe. E o que os seus pais faziam na época que você era criança em São João do Rio do Peixe? Todos os dois eram funcionários da prefeitura. A prefeitura municipal? A minha infância, né? É. E você começou os seus primeiros passos educacionais lá? Em São João do Rio do Peixe. Em São João do Rio do Peixe. Era um menino aplicado, dedicado aos estudos? Ou nunca? Que ia e fugia. Ia pra escola e fugia? É, ia e fugia. Não assistia as aulas. Mas por que? Eu acho que a minha infância foi muito tumultuada. Eu sou filho de pai que teve três famílias, né? Essas meninas não são todas da mesma. Ah, tá. Entendi. Quer dizer que são três famílias aí pra totalizar os oito filhos. E você tá na família de irmãos de mãe e pai. Tem quantos? Três meninas. Você e mais três mulheres. E mais três. Então, na época que você era criança, o seu pai não estava presente? Não, eu nunca tive um pai presente, não. Meu pai sempre foi muito ausente. Ele mora em Saúde do Pedro do Chate até hoje? Ele faleceu no ano passado. E nessa época, então, que você era criança, sua mãe tinha que se virar sozinha pra sustentar os filhos. Como é que funcionava isso? É, quando, aos nove anos, meus pais se separaram e começou a minha penitência, a luta, né? Você começou a... você precisou, na verdade, ir à luta pra poder ajudar a sustentar a sua família. As minhas três irmãs. Também suas três irmãs. Sua mãe e suas três irmãs. Na época, sua mãe era funcionária municipal? Na época, minha mãe já estava sendo funcionária de uma clínica que o doutor Zé Danta tinha lá na cidade, sabe? Ela trabalhava como enfermeira lá, né? E aí, o que ela ganhava não era suficiente pra bancar quatro filhos sozinhos. Não, não, não. Aí, como... Você começou a trabalhar muito cedo por isso? Muito, muito cedo. Nove anos de idade. Nove anos, eu já trabalhava. Até os nove anos, você estudava normal ou você já não... Não, já estava... Já não era muito ligado aos estudos. Então, você não pôde estudar como queria, porque a vida te obrigou a trabalhar muito cedo. No início, foi por molecagem mesmo, né? Depois, não tive, assim... Fui fazendo o que... Não teve oportunidade. É, pra mim, não ficava... Eu fiz o que eu... O que dava ainda pra conciliar. Até onde deu pra conciliar, a gente fez. Eu sei, e com nove anos de idade, o que é que uma criança de nove anos de idade pode fazer pra trabalhar? Na época, se podia fazer alguma coisa, hoje já não pode, porque tem muitas leis que... Não permitem. Que não permitem, né? Mas na minha época, poderia ter, mas ninguém dava muita atenção. Muita atenção. E o que era que você fazia? Eu, em São João, trabalhei em Esquataria, trabalhei em feira, né? Na feira livre. Aí, aos onze anos, eu fui pra São Paulo, porque a minha mãe já tinha ido. Tinha deixado eu e minhas três irmãs com meus avós. Aí, começou a minha... Aí, fui pra São Paulo, aí comecei a trabalhar lá. Peraí, deixa eu voltar um pouco, pra ficar claro, pra pessoa que tá em casa. Você, com nove anos, começou a trabalhar fazendo o que dava, bico. É, bico. O que as pessoas, acho que na verdade, as pessoas que procuravam te empregar já pra te ajudar. É, pra ter um... comprar uma sandália. Dar um auxílio pra você e também pra você desenvolver como gente, né? Dando um trabalho digno. E aí, a sua mãe foi pra São Paulo e deixou você e as suas três irmãs com os seus avós, que são também de São João do Rio do Peixe. É, mas no caso, a gente ficou com os avós maternos... Os pais dela. Minha mãe, isso. Os pais dela. Eles moravam lá também. Moravam onde a gente hoje, inclusive, a gente mora, né? Eu sei. Você mora em São João do Rio do Peixe, atualmente? Eu moro em Santa Helena, né? No distrito de Vaz da Ema. Então, nessa época que você era criança, você já morava lá ou era em São João ainda? Quando meus pais se separaram, logo depois eu fui morar... Em Vaz da Ema, no distrito de Santa Helena. E aí, quer dizer que seus pais ainda... seus avós ainda vivem lá? A minha avó. A sua avó ainda vive em Vaz da Ema? Viva. Ao lado, né? Ao lado de onde você mora hoje. E aí, você tinha três irmãs, sua mãe já tinha ido para São Paulo e você foi atrás. E eu fui atrás dela, exatamente, desse jeito. Qual? Onze anos. Foi. Qual? Sozinho? Como é que foi isso? Isso foi até engraçado, que minha mãe não queria que eu fosse, eu queria ir, meu avô também não queria que eu fosse, na época ele era vivo. Porque hoje o menor, uma criança dessa idade, não pode viajar sozinho, como é que foi? É, mas ou eu ia de um jeito ou eu ia de outro. Esse aqui arrumaram uma pessoa para me levar e fizeram aquela papelada, não sei como é isso. E eu fui. Quer dizer que você foi de carona com alguém que já estava indo para São Paulo? É, me colocaram no ônibus com a pessoa que me levou e entregou. 11 anos, aí você foi morar com a sua mãe lá. Sua intenção nessa época qual era? Era trabalhar para ganhar dinheiro, para sustentar? Sempre fui trabalhar para ajudar a minha mãe e criar as minhas irmãs. Ajudar? Meu pensamento sempre foi esse. A sua família? Sempre foi. E aí com 11 anos, o que você começou a fazer lá? A sua mãe te segurou um pouco, com medo de te soltar no mundo? Me segurou, aí eu fui estudar, foi onde eu estudei um pouco, com toda dificuldade. Estudei, aí logo em seguida eu comecei a trabalhar. Com quantos anos você começou a trabalhar lá em São Paulo? Aos 12 anos, mais ou menos. Bem próximo. Logo um ano depois eu comecei a trabalhar. Lá em São Paulo, o que você começou a fazer? O que eu faço até hoje, que é mecânica, né? Começou a trabalhar com mecânica. E nessa época tão nova, ainda com 12 anos, acho que uma criança de 12 anos, não tem nem força pra trabalhar com material pesado, como é muitas vezes um carro, um pneu, sei lá. Como é que era isso? Você fazia tipo uma auxiliava? Por incrível que pareça, não. Você fazia de um tudo. Por incrível que pareça, hoje o que eu faço é, eu melhorei, mas o que eu faço hoje eu fazia aos 12 anos. Com 12 anos. Você foi criada, então assim, de alguma forma você se acostumou àquele trabalho. E aí lá em São Paulo a sua mãe pensava em voltar ou foram as suas irmãs que foram? Então, como é que foi isso? Não, aí com alguns anos, minhas irmãs foram, a gente levou, no caso foi duas. Ainda ficou uma? Uma nunca foi a São Paulo, a mais novinha nunca foi a São Paulo. Talvez tenha se apegado mais à avó, não é? Ao avô, principalmente. Principalmente ao avô. As outras duas foram pra São Paulo? Foram. E aí vocês ficaram por quanto tempo, a família toda lá? Família toda, acho que a gente ficou em média de uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos em São Paulo e você todo esse tempo trabalhando com mecânica. Todo o tempo trabalhando com mecânica. Marcos, e você não imaginava, vou dizer, quando criança, porque você era muito novo e talvez não tivesse esse pensamento, mas quando você começou a abrir os olhos para o mundo, você já estava aí, sei lá, com 15, 16 anos, morando em São Paulo, trabalhando como mecânico, vendo que os outros adolescentes já estavam ali procurando um rumo melhor para a vida. Você não imaginava em, sei lá, não almejava cursar, fazer alguma coisa, estudar, ou você imaginava mesmo mecânica, ter o seu negócio, prosperar naquilo que você fazia? Eu imaginava assim, sempre Deus me levou, eu acredito que Deus me levou para esse, para mecânico, isso sempre foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu costumo dizer assim, que é, a gente, todos nós temos algum talento na vida, seja qual for. E o meu, eu acredito que seja esse. Então, nessa época, você já imaginava em continuar na área e prosperar? E melhorar cada vez mais, dentro do que eu podia fazer, eu sempre procurei, por não ter chegado a uma, terminar estudo, faculdade, mas eu sempre procurei dentro da minha área ficar sempre atualizado, sempre, você entendeu? Isso aí eu sempre fiz, sempre procurei aprender cada dia mais. E aí foram cerca de 10 anos em São Paulo? Isso com a família, né? Contando tudo, quanto tempo você passou lá? Em média, quase 15 anos. Eu passei um tempo só. Sozinho porque o pessoal voltou, ou sozinho antes do pessoal ir? Não, porque assim, quando chegou nessa faixa de 9 para 10 anos, eu tive uma ideia de trazer a minha família, sabe? Eu disse, se a senhora não for, eu vou. Aí ela, para não ficar só, eu acredito, com as meninas, ela me acompanhou. Voltou para o sertão da Paraíba? Isso. E aí você pegou, trouxe toda a família para cá e voltou para lá? Aí passei um tempinho aqui e voltei. Por quê? Porque eu achei que para mim seria melhor para elas aqui, tirar elas das meninas, principalmente as meninas. Eu sempre pensei na minha irmã, são coisas altamente preciosas na minha vida, sabe? Então eu sempre imaginei que elas estavam entrando em uma fase muito difícil para morar em São Paulo, como São Paulo, né? Então você imaginava que aqui elas estavam mais seguras? Mais seguras. E aí foi por isso que você fez a cabeça delas para vir? Sem pensar em ninguém, sem avisar ninguém, sem falar em ninguém, eu fiz isso. Fez a cabeça delas para virem, elas vieram e você voltou? É. Nessa época você trabalhava lá de funcionário? De funcionário. E aí você passou quanto tempo mais depois que você voltou para lá, sozinho? Nessa faixa de 4 para 5 anos eu passei. Sozinho, morando sozinho lá? Tinha uma tia minha, eu ia, visitava, passava os dias, morava muito perto, eu sempre morei muito perto da minha tia e perto do meu trabalho. E você imaginava voltar? O que você imaginava fazer aqui se voltasse? O que passava na sua cabeça nessa época que você estava sozinho lá? Sozinho com uma tia, mas que a família já estava toda aqui. Eu sempre tive a vontade de voltar. Nesses anos que eu passei lá, quase todos os anos eu vinha para o sertão. E sempre algo me dizia que eu tinha que retornar. Não sabia o momento que seria, né? E apareceu uma oportunidade para me voltar. Eu larguei tudo e vim. Que oportunidade foi essa? Foi de um trabalho na cidade chamada Uiraúna, né? Quando aconteceu dessa oportunidade de eu vir trabalhar, eu achei que seria interessante para mim. Quando você decidiu que vinha embora para trabalhar em Uiraúna, o que você ia fazer em Uiraúna? Na mesma área. Trabalhando com mecânica em uma oficina de uma outra pessoa? Em uma outra pessoa. Ainda como funcionário? Na questão salarial, compensava para você sair de São Paulo e vir para cá? Sim, porque eu sempre pensei também em vir e primeiro fazer um conhecimento na cidade, em trabalhar, nem que seja de empregado há algum tempo, né? Para pegar um conhecimento para as pessoas conhecerem. Conhecimento da área. Você queria fazer um reconhecimento aí do local. Para que as pessoas te conhecessem, dessem credibilidade para o seu trabalho e você pudesse abrir o seu negócio. Exatamente. Abrir o seu negócio sempre teve na sua cabeça? Em São Paulo, eu só trabalhei em três locais. Um era parente do outro que eu trabalhei. Um era um filho e depois eu fui trabalhar com o pai. Inclusive, com o pai eu trabalhei oito anos. E com o filho, quando eu trabalhei a primeira vez, com pouco tempo ele me disse, não sei por que ele me disse isso, que eu não tinha nascido para ser empregado. Não sei o porquê que ele me disse, eu também nunca... Mas isso mexeu com você? Isso mexeu comigo. Desde esse dia que isso mexeu comigo, eu coloquei isso na minha cabeça e falei para mim mesmo, em pensamento, que depois dos meus 30 anos, eu não iria trabalhar mais empregado. E graças a Deus, aconteceu. É uma verdadeira profecia, né? Foi incrível que pareça. Esse rapaz, isso foi lá em São Paulo, você lembra a idade que você tinha mais ou menos nessa época? Uns 16, 17 anos. E aí você, vamos retornar para onde estávamos. Você já veio embora para Uiraúna, que já ficava mais próximo. As suas irmãs e a sua mãe, onde é que elas estavam nessa época? Em Vasa da Ema. Em Vasa da Ema. Isso. Tem, tem sim. Que a gente está conhecendo agora. Gente, a gente está conhecendo a história de vida do Marcos, que é uma história bacana. Está aí um jovem, uma criança, né? Que começou a trabalhar muito cedo, com 11 anos já foi embora para São Paulo. E a gente vai saber mais um pouquinho, tem mais um lado da vida dele que a gente vai enveredar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Gente, você que está nos acompanhando, não sai daí, que a gente volta já. Atenção Cajazeiras e região. Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender o endereço certo, é em Geraldo Lira Confecções e Calçados. Onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro. Porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão. De Sousa para o mundo. Iver, a sua concessionária Volkswagen de Cajazeiras e região acelera com uma grande promoção de peças e serviços. Na troca de óleo, a mão de obra é totalmente grátis. Na compra de peças acima de cem reais, você ganha um cupom para concorrer no trinta e um de março ao sorteio de um som automotivo com kit de alto-falantes e mais um alarme de segurança. Iver, toda a linha Volkswagen com três anos de garantia. BR duzentos e trinta em frente ao Clube Campestre. Telefone trinta e cinco trinta e um sete três zero zero. Agora, no consultório do doutor Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora a sua consulta pelos telefones. Três cinco três um meia nove quinze e nove meia sete sete zero zero meia meia. Doutor Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Doutor Oscar Sobral, o médico das buchudinhas. Por que esperar mais? Por que esperar mais? Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro zero quilômetro na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de noventa e nove por cento ao mês. E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido. Passe na Dical, faça um teste drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat, prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. Onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livros dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até oito vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa Massa e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras estamos funcionando com atendimento 24 horas para realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura. Dando agilidade nas análises e entrega dos resultados. Garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras. Agora, 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. De volta com seu interviu ao vivo exibido diretamente de Cajazeiras através da TV online Diário do Sertão. A primeira TV online da Paraíba. Mandar um grande abraço pra minha amiga e colega de trabalho, nossa editora-chefe, Lidiane Abreu, que tá aí do outro lado na redação. Lidia, um grande abraço. Mandar um abraço também pra José Faveiríssimo, que tá nos acompanhando e que mandou um recado pra você, viu Marcos? Força e determinação sei que não lhe faltam. Vamos que vamos. Também mandar um abraço pra o Tiago Cristian, a Eduarda Brasil, a Rafaela Iveríssimo. e o Orlando Maia, que estão nos acompanhando. Grande beijo pra vocês. Agradeço demais. O Marcos tá um pouco tímido, gente, mas a gente vai acabar com isso. A gente vai acabar com isso daqui a pouco. Marcos, você tá disposta a continuar me respondendo, não tá? Sim, sim. Do meu jeito, mas tô aí. Você tava na parte da história, em que tinha vindo embora pra Uirauna, começou a trabalhar lá. Quanto tempo você ficou nessa oficina? Pouco tempo. Questão de um ano? Menos, menos do que isso. E aí o que aconteceu? Aí eu vim pra Cajazeiras. Abriu? Não, eu vim trabalhar. Veio trabalhar ainda? Ainda, como eu vi que a cidade não era o que eu imaginava, né? Eu procurei uma cidade um pouco maior, mais polo, né? Que oferecesse mais... Que mais próxima de Vaz da Ema. Meu primeiro negócio é Vaz da Ema. E que oferecesse um mercado de trabalho mais amplo, pra que você pudesse se estabelecer, digamos assim. E aí você veio trabalhar em outra oficina aqui? Vim trabalhar em uma oficina, até próximo da gente aqui, né? Também passei pouco tempo. Aí foi a João Pessoa. Aí fui pra longe. Mas você foi trabalhar em João Pessoa? Foi porque eu, como eu disse a você, eu tenho uma irmã, né? Ela mora lá e através dela eu fui morar lá em João Pessoa e trabalhar lá, entendeu? Por que que você tomou essa decisão? Você já tinha vindo de São Paulo. Porque nesse momento a minha irmã precisava muito de mim. Ela precisou de você? Foi por isso que você foi. O motivo maior não foi você mesmo ou o campo de trabalho? Não, não. Foi mais que eu senti que minha irmã precisava, tava passando por algum... Essa irmã que mora em João Pessoa é das três que são os... Não. É uma outra irmã que é de outra família. Que a gente tinha, desculpa até te interromper, 20 anos sem a gente ter contato. É verdade. Era isso que eu ia perguntar. Como é que ficou o seu contato com esses outros irmãos, já que você foi embora, passou tanto tempo fora. Você conseguiu continuar mantendo contato com eles? Eu consegui aproximar todo mundo, que era o meu grande sonho, era fazer os irmãos serem indígenas. A gente não pode conviver todo tempo junto, né? Que cada um tem a sua vida, mas a gente se fala. Tinha essa irmã minha que a gente não tinha contato, que a gente não se falava. Então esse momento foi a oportunidade que a mãe dela me deu, deu me aproximar dela. Quer dizer que foi uma aproximação feita até através da mãe dela. É, eu sempre quis, mas algumas pessoas me falavam que a mãe dela não queria. Então quando a mãe dela ligou pra mim, me deu essa oportunidade e eu não pensei duas vezes. E aí você foi morar em João Pessoa só pra conseguir envolver a sua irmã nesse seu sonho de unir todo mundo. Isso é uma coisa muito bacana, tá? E uma coisa que hoje em dia não acontece não, viu? Às vezes os irmãos moram na mesma casa e querem mais e eu não se vê. Na nossa família, graças a Deus, por mais que a gente seja uma família de pais separados, mas eu não consegui deixar todo mundo. Tem que ficar todo mundo... E aí você conseguiu, você realizou esse sonho? Hoje em dia você tem uma interação com todos eles? Principalmente com ela. Principalmente com a irmã que mora lá. Eu não tô perto dela, ela sabe o porquê, né? Mas a gente tá sempre junto, sempre se fala, entendeu? Nessa época que você foi pra lá, você ficou na casa dela? Fiquei na casa dela. Há alguns tempos, né? Há alguns tempos. Aí depois a mãe dela me cedeu uma casa, eu fui morar. Mas a gente se via todo dia, almoçava junto. A gente passamos um ano junto de verdade, como a gente nunca... Tinha convivido antes. Então isso pra gente foi maravilhoso. Quanto tempo você passou lá em João Pessoa? Um ano mais ou menos. Foi um ano. Então foi esse ano que você disse que foi um ano de uma convivência bem intensa. Bem intensa, exatamente. Bacana. Aí depois que você voltou, você voltou de João Pessoa porque achava que tinha cumprido a sua missão por lá ou porque realmente o mercado de trabalho lá não te agradou? Não, eu achei que tinha realmente feito o que eu gostaria de fazer. Afinal, essa foi a sua real intenção de ter ido pra lá, não é? Exato. E quando você voltou pra cá? Novamente trabalhar no mesmo lugar que eu tinha trabalhado. Na última vez, antes de ir a João Pessoa. E aí quanto tempo você ficou? Um ano e pouco. Aí eu mudei pra um outro local. Aqui mesmo. Quando foi que veio a oportunidade de você trabalhar pra si? Isso é como eu disse a você, sempre foi o meu sonho. Seu objetivo. Mas o que eu queria era ter um respeito, um conhecimento dentro da cidade. Porque pra mim sair de São Paulo e chegar aqui e montar um negócio seria muito difícil. Porque todo mundo ia, quem é esse rapaz, o que esse rapaz faz, será que ele faz mesmo o que dizem, né? Então isso seria muito mais difícil do que hoje. Eu achei melhor trabalhar de empregado, né? Há algum tempo, que isso foi aproximadamente cinco anos, não, sete anos, quase sete anos, entendeu? Pra realmente ficar enraizado na cidade, todo mundo me conhecer e saber do meu trabalho. Deixa eu, antes de continuar, mandar transmitir o abraço da Corrinha Félix. Tá mandando um abraço pra essa pessoa maravilhosa. Obrigado. Marquinhos, já fui pra intimidade, Marquinhos. E a Corrinha mandou aqui um abraço. E com a questão de capital, a questão financeira, como é que você conseguiu se estabilizar, ponto... Vou nem usar a palavra de estabilizar, vou usar o real mesmo. Juntar essa grana pra trabalhar pra si. Muito trabalho, amigo. Muito trabalho. Você conseguiu sozinho ou você teve apoio de alguém, alguém tava ali por trás amparando você, enquanto você trabalhava, aquela pessoa tava ali entrando com o capital? Foi mais ou menos assim ou foi você mesmo que... Eu tive ajuda de dois amigos que eu considero muito mais do que amigos. Não sei, eu fico até um pouco emocionado porque é difícil hoje a gente achar quem queira ajudar a gente, né? Muito, muito, muito difícil mesmo. E eu tive dois grandes amigos, né? Que me deram a força. Mas que te ajudaram na questão financeira? Nem tanto financeira, né? Assim, questão mesmo de... Força mesmo, né? De ajeitar o prédio, né? Que teve um grande empresário da cidade que me... Não me deu, me cedeu, né? Teve algum gasto pra poder ajeitar o prédio, né? Me alugou, mas ele teve um gasto que, sei que ou não, é uma ajuda financeira, né? Que ele se dispôs a construir o prédio, ajeitar o primeiro lugar. Ele formou pra ter alugar. É, formar o primeiro lugar. Quer dizer, isso foi uma ajuda... Um grande empurrão, né? Muito, muito, muito grande. E você não quer citar os nomes dessas pessoas? Um deles, eu tenho certeza que ele não vai querer que eu cite, mas um deles é Ronaldo R.M. Motos. Que foi uma pessoa que te ajudou na época que você mais precisava, na época que você estava se erguendo. É, precisando muito e ele me deu uma força e me dá uma força até hoje. E você tá com quanto tempo aí caminhando com as próprias pernas? Eu tô há sete meses. Sete meses? Sete meses. Então, vendo o seu peixe, onde é que fica localizado, o que é que vocês fazem, quantas pessoas você tem, como é que é... Primeiro me fala a localização, depois eu vou tirar algumas dúvidas que eu tenho. Fica na... conhecida como a Rua da ABB, né? Rua da ABB do Cajazeira, ao fundo da R.M. Altos. É, ali perto da R.M. Altos. Isso, bem ao fundo mesmo da R.M. Rua João Rodrigues Alves. João Mendonça. João Mendonça, né? Que é aquela rua que fica o centro administrativo da Prefeitura de Cajazeiras. Da Prefeitura, exatamente isso. É isso, ali do lado do muro da ABB fica a sua oficina. Você trabalha hoje com quantas pessoas? Eu trabalho, eu e mais três pessoas. E como é que é vir, passar de funcionário a chefe? A patrão, né? É, patrão. A mudança é uma mudança muito, muito grande. Muito, muito, muito grande. É difícil... Mas eu já sabia que seria assim. Eu já tinha isso aí. Tem gente que manda sem poder. Tem gente que manda sem poder, que parece que nasceu com o rei na barriga. Mas tem gente que tem dificuldade em mandar. Eu trabalhei com uma pessoa que dizia, eu não gosto de mandar. Você sabe a sua função, então faça. Eu não preciso estar mandando, mandando. Tem gente que gosta de mandar. Como é que você se viu aí, de repente, nessa situação em que você precisava comandar? O patrão, se você não comandar, o negócio desanda. É como eu... Eu tento dizer. Todos esses lugares que eu trabalhei, quase todos eles, eu sempre fui o líder. Eu sempre fui o chefe, como se diz na nossa vida. O gerente. É, sempre fui o líder de todos. Então, para mim, foi mais fácil essa parte de organizar, mandar, faça isso, faça aquilo. Isso aí, para mim, foi fácil. O mais difícil para mim é a questão burocrata, essas coisas, sabe? É muito difícil isso aí para mim. Mas a questão de lidar com o pessoal não é muito difícil. E você consegue ter um bom relacionamento com ele? Eles super te entendem? Ou às vezes... Às vezes não, às vezes não. Às vezes até um pouquinho de mim, eu peço até que eles compreendam. Mas todos que trabalham comigo são família. Ah, então... Para você ver que meu ponto é sempre família. Bacana. Todos são família. Irmã, primo, dois primos. É um pouco complicado trabalhar com família. Um pouco mais difícil, mas para mim é gratificante. É gratificante, porque você sabe que está ajudando. Eu estou dando o pão para eles, né? Eles têm que... A oportunidade que me deram atrás, eu quero dar a outras pessoas. Que retribuir agora. Exatamente. É isso aí. Você está acompanhando nossa entrevista com Marcos Gonçalves. Marcos... Kleber. Kleber. Como ele prefere ser chamado. O Marcos, para você que acabou de ligar aí o seu computador, o seu tablet, o seu celular e nos acompanhar. O Marcos, ele começou a vida, ó. Muito cedo. Começou na batalha. Está aí desde os 9, 11 anos trabalhando. Agora conseguiu montar o seu próprio negócio. Que fica aqui em Cajazeiras. E reside em Várzea da Ema, onde ele tem uma grande ligação familiar e política, inclusive. É sobre o que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Depois do nosso intervalo comercial é rapidinho, mas a gente volta já já. TV Diário do Sertão. A sua TV online. Assista a nossa programação também em nossos sites parceiros. Televisão na Paraíba. Sertão Informado. Paraíba Urgente. O Diário de Vierópolis. Pedra Branca News. F5 Paraíba. Aparecida 1. Cezê Informado. Araçaz FM. Agitos Play. Corfemac. Alô Sertão. Vale Informado. Vale Informado. Diamante Online. Cajazeiras Boa. PB Atual. Mais PB. Ibiara Agora. E Blog do Furão. Fique de olho nas novidades da TV Diário do Sertão. A sua TV online. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Aproveite a promoção do Dia das Mães no Armazém Paraíba. Tem geladeira Inox 306 litros por 12 de R$ 107,90. Para mamãe, a lavadora 6 quilos. Só 12 de R$ 54,90. Fogão 6 bocas fica por R$ 389,00. Ah, tem forno microondas Panasonic. E apenas R$ 279,00. Mamãe, tem o multiprocessador que você queria da Filco. E custa só 12 de R$ 17,90. Promoção Dia das Mães. É no Armazém Paraíba. Agora, no consultório do doutor Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento. Que permite fazer ultrassom de alta resolução. Colorida em 4D. Melhorando assim os diagnósticos. Que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora a sua consulta pelos telefones. 3531-6915 e 9677-0066. Doutor Oscar Sobral. Atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim. Por trás do Banco do Nordeste. Doutor Oscar Sobral. O médico das buchudinhas. Por que esperar mais? Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro zero quilômetro na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês. E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido. Passe na Dical. Faça um teste drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat. Prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba. E Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Volta às aulas com qualidade e variedade. É na Leia Livraria e Magazine. Onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livros dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia. Você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até oito vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa Massa e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade. É na Leia Livraria e Magazine. Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura. Dando agilidade nas análises e entrega dos resultados. Garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras. Agora, 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. De volta com o seu último bloco de interviu. Hoje recebendo o empresário Marcos Kleiber. Que está aqui conversando com a gente. Deixa eu ler aqui uns recadinhos. E o Marcos, parabéns Marcos. No pouco tempo que nos conhecemos, dá pra perceber a sua determinação em tudo o que faz. Te admiro pela sua humildade e disponibilidade de sempre servir a quem procura. Deus te abençoe, Padre Neto. Obrigado. Ai, deixa eu pegar aqui o papel. Parabéns Marcos, te admiro muito. Você tem futuro garoto. É Fidunga. Ah, abraço Fidunga. Ó, Fidunga. Obrigado. Parabéns meu amor. Estou aqui pra te apoiar em tudo. Rafael Veríssimo. Isso aqui é o love, né? É. É. Fica à vontade pra agradecer o pessoal que tá aí te acompanhando e te apoiando, né? Também através dessas mensagens. Padre, eu queria agradecer por as suas palavras. Realmente nos conhecemos há pouco tempo, mas a amizade é mútua, é recífico. E a Fidunga, estamos às ordens, meu amigo. Você é... E a Rafaela, você sabe o esforço que eu fiz pra estar em Vaso da Ema. Ai, quer dizer que a Rafaela é também mais um motivo pra você estar em Vaso da Ema. O principal, vamos falar a verdade. O principal motivo pra você estar em Vaso da Ema. Gente, deixa eu lembrar aqui, recapitular, que daqui a pouco vai começar o Diário Esportivo com o professor Reu dos Malopes. Hoje você não perde por assistir, já tem uma galera legal aqui nos bastidores, viu? E se eu fosse você, eu ficava aí espiando, viu? Que daqui a pouco vai ter novidade. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a questão política que eu disse que ia entrar. Você me contou que foi quase candidato a vereador aí nas últimas eleições em 2012. Você tem essa relação muito intensa com o distrito ali de Vaso da Ema e vota em Santa Helena? Voto em Santa Helena. E seria candidato lá. O que é que houve? O que é que aconteceu que você não foi candidato em Vaso da Ema? Santa Helena, né? Sim. Eu procurei a minha amiga Corrinha antes, em 2011, procurando ela pra me filiar ao partido e ser candidato. Mas por algumas divergências, eu não pude me filiar ao partido dela. Aí continuei ao partido que eu era filiado, que era o PSDB. Então, por estar filiado ao PSDB e ter vontade de ser candidato, de ajudar o meu povo, a minha gente, eu continuei com o grupo de Elay Diniz Brasileiro. Mas no decorrer do embrolho para definir realmente a campanha, aconteceu alguns problemas, né? Inclusive do atual prefeito, que por algumas palavras, que ele costuma falar muito, né? Ele fala muito e fala sempre a mesma coisa. Falou em algum lugar que eu não tinha voto, que a minha mãe não votava em mim. Aí isso mexeu muito comigo. Então, você se candidataria do lado dele? Eu fui à convenção, eu preenchi, estava tudo certo. Então, foi por essa razão e só por essa razão que houve aí o rompimento. Então, ele não é uma razão qualquer, né? Não, é uma razão forte. Não foi só essa, claro, né? Mas essa foi uma da razão mais forte. Se foi ele que disse ou não, ele nunca me procurou para dizer que não tinha sido ele, né? Ele nunca me falou sobre esse assunto, não que não foi ele. Entendeu? Aí esse motivo me levou a não ser mais candidato. Você passou a apoiar, então, a candidata da oposição, que era Corrinha. Corrinha, Félix. E aí você teria que, caso se candidatasse, você não poderia subir em nenhum palanque. Exato. Então, seria mais uma dificuldade. Foi por aí que você desistiu? Teve mais algum motivo? Alguém mais te influenciou a não entrar nessa? E teve também a questão familiar, né? Do lado da família que tinha essa divergência, né? Já era Corrinha, né? Já votava em Corrinha. Que sempre foi a minha vontade votar em Corrinha. Isso aí tem que deixar bem claro. Mas, como eu disse a você, não tinha como eu ser candidato do lado de Corrinha. Que, por algum motivo, na época, ela não pôde me permitir ser candidato do lado dela. Ok. O seu envolvimento com essa questão dura até hoje? Com essa questão política? Com essa questão política? Com essa... O município passa por um momento em que existem ações na justiça e algumas pessoas especulam de que pode haver uma mudança com relação à prefeitura atual, à administração que pode mudar. Já, recentemente, houve no município de Triunfo aí um... Onde o prefeito da Mísio teve que ser caçado, exatamente. Foi caçado, teve que se afastar, acabou voltando, enfim. Esses movimentos a gente já conhece, já aconteceram em outras ocasiões e em outros municípios. E o município de Santa Helena também vive esse momento, essa tensão de que alguma coisa pode mudar. Você acredita nisso? Bem, eu acredito e torço muito por isso, né? Torço muito por o povo de Santa Helena, que precisa dessa mudança. Realmente uma mudança de verdade. Mas como você sabe, todos nós sabemos que nós vivemos no Brasil. As leis existem, tem muitas, mas se demora muito a ser julgada, a ser... essas coisas. Você vê, da Mísio foi caçado, que já devia nem ter sido nem candidato, né? E está de volta, está assumindo a prefeitura. Realmente são muitas as injustiças. Se nós formos enumerar, já estamos passando, inclusive, do nosso horário. E pretensões de voltar? De voltar não, de se candidatar realmente. Existe? Você tem planos para isso, para as eleições de 2016? Você já faz algum plano com relação a isso? Vontade tenho muito. Tenho muita vontade. Se a minha amiga me aceitar dessa vez, eu acho que vai dar certo. Eu acho que ela faz um mau negócio se não aceitar, viu, Marcos? Eu acredito que sim. Afinal, nós acabamos de conhecer o Marcos e é realmente uma grande história de vida. Eu não conhecia você. Tive o prazer de conhecer hoje, de viajar pela sua história junto com você e junto com todos os nossos telenautas. E tenho que dizer que você está de parabéns por ser tão jovem e ter uma história de vida tão bacana. Está de parabéns e acredito que deve sim se candidatar. Afinal, se você fizer pelo povo que fez pela sua família, já é aí uma grande bênção. É o que eu pretendo. Se eu entrar realmente, eu quero entrar para ajudar o povo. Fazer algo em benefício do povo. Porque, como a gente está falando aqui, eu sou empresário, eu tenho a minha vida, eu quero entrar na política para fazer algo diferente para o povo, ajudar o povo. Marcos, só para encerrar a nossa entrevista, gente, o nosso tempo já está mais que estourado. Vou fazer um jogo rápido com você, um bate-bola, eu falo uma palavra e você me responde com o que vier na telha. Pode ser? Vamos lá. Só o Jornal do Peixe. O Jornal do Peixe? Ficou marcado na minha infância, né? São Paulo? São Paulo, agradeço demais. Foi pai, mãe, foi tudo na minha vida. E o Vaza da Ema? O Vaza da Ema é o meu grande amor. Política? Política. É um desejo forte. Tenho muito desejo de seguir nesse meio. Uma palavra que você acha que te define bem? Forte. Um sonho. Um sonho. Está bem próximo de se realizar. Só isso? Vai deixar no mistério? É. Ficar sem saber? Tem algumas pessoas que sabem. É. Quero que seja esse ano ainda. Então que Deus te abençoe, viu, Marcos? Foi um prazer te conhecer. E um prazer maior ainda apresentar um pouco mais da tua história para todos os nossos telenautas que nos acompanham. O prazer foi meu. Agradeço a você e a todos que fazem parte dessa família aqui. Aqui é uma família. É, sim. É uma família. Todo o portal e a TV Diário do Sertão somos todos uma grande família. Marcos, mais uma vez, muito obrigada. E agradecer principalmente a você pela sua paciência e pela sua audiência. Hoje aí alcançamos quase os 90 pontos de audiência. Agradecer a você que esteve conosco e dizer que amanhã estamos de volta com mais uma edição do Interview. Você fica agora com o Diário Esportivo, o professor Hildes Manlopes está aqui com a turma, gente. Inclusive o professor Gilda Mapontes hoje vai estar aqui. Hoje ele está no Karatê, não é isso, professor? E você que acompanha, que gosta de esporte, que gosta de futebol e que gosta de todas as outras modalidades, não pode perder o Diário Esportivo que vai começar agora. Eu fico por aqui. Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí